As reuniões realizadas na sede da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres acontecem constantemente e assim, em parceria com a Guarda Civil Municipal. É aqui que as equipes planejam as visitas e acompanhamentos a mulheres vítimas de violência doméstica que possuem medidas protetivas. É feita uma triagem aqui na sede da Ronda Maria da Penha e entregamos essa triagem para uma equipe da Guarda Municipal que vai realizar esse monitoramento, essa visita tranquilizadora para as mulheres. Nós que compomos nessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher a gente já via um déficit do que seria um dispositivo da própria lei Maria da Penha que seriam as medidas protetivas, mas essa fiscalização da medida protetiva ela era feita pela própria usuária, pela própria mulher que estava passando a situação de violência. E aí a Ronda Maria da Penha vem com essa ferramenta para que não só o agressor mas que a sociedade veja que a mulher não está só ela tem um serviço agora que está junto com ela nesse monitoramento das medidas protetivas. A Ronda Maria da Penha existe desde dezembro do ano passado. O apoio às mulheres aqui vai além das reuniões e planejamentos em sala. Ganha as ruas com equipes da Guarda preparadas para o serviço. Acompanhamos uma das visitas onde os guardas realizaram também um relatório de acompanhamento de uma das mulheres atendidas. A usuária garante que o serviço vem dando certo. Vem sendo um apoio muito bom, maravilhoso. Antes meu ex-marido vivia passando na rua, vindo aqui nas vizinhanças. Me cercava demais, entendeu? E depois que a guarda surgiu, ele se afastou mais, amedrotou ele mais ainda. Cada vez mais. Eu me sinto mais segura, mais tranquila. De dezembro do ano passado até agora, mais de 120 visitas foram feitas pela Ronda Maria da Penha. Uma parceria que existe entre a Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Nós fazemos a Ronda no perímetro e no local da residência também. Viemos à residência, colhemos as informações, pegamos informações novas sobre o agressor, sobre como está a rotina da vítima. E essas informações todas são repassadas para a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que passa para o Tribunal de Justiça, para o processo de violência doméstica dela. Eu tenho a Ronda Maria da Penha como um mecanismo fundamental de proteção. E para dizer que essas mulheres não estão só, que existe essa ferramenta. É uma ferramenta que a gente faz um enfrentamento. Hoje a Guarda Municipal vem como um parceiro importantíssimo, porque além de ir na casa dessa mulher com essa visita de monitoramento, ela faz uma abertura e coloca para essa mulher toda a nossa rede de atendimento. É um apoio realmente que está funcionando. Isso não pode parar, isso tem que continuar e melhorar ainda cada vez mais. A senhora indica então para outras mulheres? Com certeza, para todas as mulheres que sofrem esse problema que eu estou enfrentando.